A companhia A companhia ao ir ao mar Tem um encanto Sem par Só quem ouviu Não pudesse Quando a desmissão Na areia Num canto De sereia Ou o que o dia Amanhã Gente rude Gente forte Que não tem medo da morte Para aquela vida levar Deitam-lhe os olhos Aos teus Para pedirem adeus A tal Maria do Mar Tudo empurra a embarcação Toma fé No coração Da ajuda Que estão-me a dar Mas o barco De repente Sente o barco Que é corrente Não o quer deixar Na praia No sonido Ao ouvir aquele grito Do arrais Que é valentão Vamos lá Rapaziada Isto para nós Não é nada Desabafo Com o palavrão Já da tormenta Passar São as redes Ao mar Para mais uma pescaria E de regresso A sereia Põe aquela Gente cheia De sorriso E alegria De sorriso E alegria De sorriso E alegria Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O dedo cheio, o dedo cheio Chegou a rede cheia De carapau e sardinha Para todos com carinho Eu digo que ninguém se muda Que a senhora nas ajuda Está sempre mais